Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam muito bem porque eu tô muito bem, graças a Deus. E aí com a novidade que agora eu sou uma pessoa habilitada aqui na Espanha. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. A benção demora, mas chega, né? Então, a minha chegou. E aí nesse vídeo eu vou contar pra vocês cada passo, passo a passo na verdade, que eu tive que fazer pra mim poder ter o meu permisso de conduzir aqui do reino da Espanha. Ai gente, tô muito contente por poder ter meu permisso, né? Ter minha habilitação atualizada, minha habilitação lá do Brasil tava atualizada. E agora eu tô podendo aqui dirigir aqui na Espanha sem neura, dentro da lei, tudo certinho pra não ter problema. Vou deixar aqui pra vocês nesse vídeo cada coisa que eu tive que fazer, os documentos que eu tive que levar pra gestoria, porque eu contratei uma gestoria pra fazer esse processo todo e aí pra facilitar a minha vida, entendeu? Então, eu vou deixar esse vídeo aí pra vocês com todo amor e com todo carinho pra que vocês facilitem a vida de vocês. Pra você que vai vir morar aqui na Espanha ou pra você que já está morando aqui, veja esse vídeo até o final que vai valer muito a pena, tá bom? Vai te ajudar bastante. Pra você que tá querendo ter o seu permisso de conduzir, fazer el canje entre o câmbio, né? A mudança da sua habilitação do Brasil pra o permisso de conduzir, pra você poder conduzir aqui na Espanha, você precisa ter o endereço fixo e você precisa ter o documento daqui, que é no caso o NIE ou você ter a sua nacionalidade, né? Você precisa ter a residência aqui. Você tendo a residência, automaticamente você precisa ter uma direção, né? Você precisa ter um endereço fixo. Então, assim, você tendo o endereço fixo, que esse endereço fixo é registrado lá no ajuntamento. Você tendo o endereço fixo e você tendo a residência aqui da Espanha, então, assim, você pode fazer a alteração tranquilamente da sua habilitação do Brasil pra o seu permisso de conduzir aqui da Espanha. Então, assim, é super fácil. Sim, pra mim foi fácil, né? Mas tem pessoas que acabam fazendo esse trâmite sem contratar a gestoria nem nada. Eu paguei uma pequena taxa pra senhora lá da gestoria. Não paguei caro. Então, assim, vale muito a pena, né? Porque buscar uma cita aqui pra fazer essas coisas, esses trâmites legais é um pouco complicado. Pra mim é um pouco complicado, sinceramente, porque quando você vai ver que é uma coisa, nunca é, sempre é outra e sempre as informações não se, sabe, não batem. Então, eu preferi a gestoria justamente por isso, porque foi muito mais fácil. Eu fui recentemente ao Brasil e aí eu renovei minha habilitação. Então, eu peguei, cheguei aqui e queria fazer o CANHER, né? A transferência de lá pra cá, do Brasil pra cá. Então, eu procurei a senhora lá da gestoria e aí ela me explicou tudo bonitinho, as coisas que eu precisava e aí, pessoal, vou falar pra vocês os papéis que foram necessários que a senhora lá da gestoria me pediu pra mim poder tá fazendo essa transferência, né? Da minha CNH do Brasil pra o meu permisso de conduzir aqui na Espanha. Então, o que acontece? Primeiro, 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 ela me pediu um exame, um certificado do psicotécnico. Isso, um certificado do psicotécnico. E aí eu fui, paguei 80 euros no certificado lá, rapidinho, fiz, agendei, a cita foi rápido. E aí, fui, fiz o exame e aí levei pra ela. Na sequência, ela me pediu um certificado da estrangeiria. Esse certificado é o quê? É a primeira data que você entra na Espanha. Então, assim, deixa eu confirmar, é isso mesmo. É a primeira data que você entra aqui na Espanha. Então, assim, no caso, a primeira é o quê? No meu caso, foi a última, né? Porque como eu já tinha vindo antes, então, assim, no meu caso, foi a última data que eu tinha entrado aqui na Espanha. Esse certificado foi emitido na polícia. E aí, na sequência desse certificado, que vem com a última data, que vem com a última data que eu entrei na Espanha, ela me pediu uma foto, 3x4, e ela também me pediu meu carnê de conduzir do Brasil, minha CNH do Brasil, pra entregar pra ela. Aí, beleza. Aí, na sequência, depois, quando eu tinha em mãos esse certificado lá da polícia, eu peguei e também paguei uma taxa no valor de 31 euros. Essa taxa foi a taxa lá da polícia, tá? Por esse certificado da estrangeiria, que foi o último dia, no caso, no meu caso, o último, mas se no seu caso foi a primeira vez que você entra na Espanha, foi a primeira vez que entra na Espanha. O meu permisso de conduzir chegou aqui no meu endereço. Então, assim, foi super fácil e rápido até. Eu pensei que ia ser mais caro, eu pensei que também seria mais burocrático, mas até que não, foi super rápido. A gestoria resolveu tudo pra mim, foi super rápido, sabe? Sem muita enrolação. E também eu não precisei estar, sabe, agendando, porque, gente, de verdade, eu não gosto de estar agendando nada aqui na Espanha. Porque, assim, é tão complicado, sabe? Eu acho um pouco complicado, sinceramente. Então, assim, se você buscar um gestor, você buscar uma pessoa que possa te auxiliar pra você, né, facilitar a sua vida, melhor ainda. Pra você que tá morando aqui na Espanha, pra você que veio aqui pra Espanha recentemente, pra você que vai vir. Então, assim, não é difícil, é fácil pra você, se você buscar uma gestoria, você busca pela internet, ou, então, na cidade onde você tá morando, seguramente tem. Então, assim, pra você brasileiro que vai vir aqui pra Espanha, que vai morar fora do Brasil, então, fica uma dica aí pra você poder procurar um gestor, pra você poder fazer todos os trâmites que você necessita, né? Eu sei aqui na Espanha como que funciona esse outro país, eu não sei, né? Então, assim, eu sei aqui na Espanha que essa gestoria me ajudou. Então, assim, os documentos necessários, todos que eles pediram, eu levei pra ela. E, rapidamente, meu permisso de conduzir chegou aqui. E foi super fácil e rápido, graças a Deus. Então, assim, tô muito feliz que agora eu posso estar dirigindo, né? Não tenho carro, mas tô bem contente que eu já passei por essa fase, né? Porque são várias e várias fases aqui na Espanha que a gente vive, que não é fácil. Mas, assim, pouquinho a pouquinho a gente vai rompendo, né? Esse era o papinho que eu queria ter hoje aqui com vocês. E contando aqui os detalhes da minha nova experiência, que é poder estar dirigindo aqui. E eu tô amando, sinceramente, eu tô amando. Eu tava com bastante ansiedade de querer mostrar, que eu tava com vontade de postar aqui no canal, Viajando Geise. Gente, eu gosto desse nome. E aí, eu queria contar aqui pra vocês. Porque, assim, gente, a gente tá de fora, a gente tem uma outra visão, né? Que, às vezes, as coisas são muito difíceis. E é difícil. De verdade, é difícil. Mas, enfim, eu consegui. E tenho aqui. E sem multa. Ai, ai, ai. Enfim, gente. Um beijo. E fiquem com esse vídeo aí. E eu espero que você, que veio morar na Espanha, ou que você vai vir morar na Espanha, que você siga essa dica. Porque vai ficar muito mais fácil. E vai facilitar bastante a sua vida. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.